Mulheres no Mundo de hoje vai nos mostrar um pouco sobre o Senegal, país do continente africano. Vamos acompanhar juntas. Considerado o berço da humanidade, a África é o terceiro maior continente da Terra e abriga uma imensa diversidade na fauna, flora e na cultura dos povos que habitam os 54 países do seu extenso território. Entre esses países está o Senegal, destino do Mulheres no Mundo. O Senegal possui uma rica herança colonial francesa e muitas atrações, como praias, savanas, safáris, danças e gastronomia nativa. A capital, Dakar, abriga a antiga área da Medina, um museu que expõe a arte africana. Dakar é uma cidade agitada, onde o turista aproveita o comércio e desfruta de restaurantes e bares em meio à vida noturna do local. Até 2008, era o ponto de chegada da mais longa prova de Rally do mundo, o Rally Paris-Dakar. Alguns pontos turísticos do Senegal incluem a Ilha de Gorré, patrimônio mundial da Unesco. Era o local que abrigava os escravos antes de viajarem para um triste destino que marca a humanidade até hoje. É o lugar de reflexão em meio à beleza natural do local. O Lago Rosa tem esse nome pela sua cor, que vai do cor de rosa ao roxo. Reserva de Bândia, onde é possível fazer um típico safári africano. E San Luis, antiga capital do Senegal, que parece estar parada no tempo, preservando suas características de província. Quer saber mais sobre o Senegal? Então siga com a gente aqui no Mulheres no Mundo. Quero muito conhecer e eu vou conversar com o Mamadou Bambajang. Falei mais ou menos, né? Sim, mas está certo. Como que fala certinho o seu nome? Mamadou Bambajang. Bambajang. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo a esse país. Obrigado. Você está no Brasil há quanto tempo? Fazer oito anos. Oito anos? Sim. Fala muito bem, viu? Você fala muito bem o português. Obrigado. Chegou aqui sem falar nada? Sim, porque lá a gente fala sul-francês. E algumas dialetas que a gente fala lá também. E você é parte do grupo África Sabá? África Sabá. É um grupo de percussão? De percussão, danças e canções também. A gente canta também. Tá. Posso ver esse tecido? Pode. Aí a gente recebeu, semana passada, o pessoal da Coreia, uns tecidos. É algodão. Você está brincando. Sim. É o tecido da cultura africana, sabe? É algodão? Sim. Porque ele tem um brilho diferente, não? Está bonitinho, né? Muito bonito. Muito bonito. Vou pedir para vocês se apresentarem e depois a gente conversa mais. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem vindo, viu? Obrigado, Regina. Fica à vontade. A casa é sua. Obrigado, Regina. Obrigado, Regina. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, oi, a África! E aí, oi! Ai, oi, a África! Música 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 O centro de Senegal também, o centro da cidade de Dakar também é bonito, lindo, maravilhoso, os turistas gostam Música 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 Também tem Ilha de Goreé lá que tem a casa desse escravo que pegava os escravo, colocava lá, eh esperava depois encostar o barco que eu podia levar para os outros países também que fica na Ilha de Goreé que é que tá dentro de Dakar, Tchau. Aqui é o praça da Padoa, tem muita gente aqui que tá ficando aqui ó, muita gente, olha isso. Então vou contar também um pouco sobre a música do Senegal, tem um cantor bem famoso no mundo inteiro, que é senegalês, que se chama Yusudur, que gravou um clip com a Carlinhos Brown, do Brasil, que pratica a música, a cultura africana, particularmente a cultura senegalês, que se chama Xabara, que é a música nacional do Senegal. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falei que eu estou agradecendo muito o Brasil Pela sua oportunidade que ele deu para nós Abrir os portos Estou torcendo que Deus ajuda nós Ajuda todos os brasileiros Ajuda o mundo inteiro Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Que bonitinho Eu vou dar o Instagram do grupo É arroba África Sabar e Percussão Arroba África Sabar e Percussão A gente estava aqui conversando Ele estava me falando que são todos profissionais Já eram profissionais lá no Senegal Sim Aí se encontraram aqui por acaso Se encontraram aqui foi em 2014 Alguns te conheciam lá na África Antes que chegaram por cá Alguns se conheceram aqui também A gente formou um grupo Se chamou África Sabar E são todos profissionais É um grupo também muito viajado Já viajaram muito na América Latina Argentina, Bolívia, Europa também Só que tinha um tempo que a gente parou um pouco Por causa da Covid-19 Só que a gente começou agora A gente tem também muitos projetos também Que tem que fazer A gente está aí, por aí E eu quero contratar para um evento corporativo De uma empresa, pode? Pode ser Para uma festa, pode? Sim, porque o grupo está As portas estão abertas Para os empresários também Que querem contratar o grupo Que também conheçam o grupo Muito bem-vindo Tive uma conversa muito interessante com ele E vocês vão ter que voltar Para a gente conversar um pouco mais Para a gente entender um pouco mais Queria só falar desse instrumento Qual o nome desse instrumento? Esse aqui se chama djembe Djembe Sim, se toca com a mão Então é duro? Sim, esse aqui é pele É pele de cabrito Esse aqui é feito com pele de cabrito Deixa eu ver se é leve ou pesado? Um pouco pesado Eu posso pegar ou? Pode Fica à vontade Pode pegar Ai, é pesado Tá um pouco pesado É pesado É maciço? Sim Nossa, que coisa linda É feito com arte Pode mostrar embaixo? Pode Pode É maciço Gente, que coisa linda E isso aqui, o que que é? Esse aqui é que dá baile É tipo um ferramenta Quanto o djembe ele faz Ótimo pra caramba Me dá esse som O baixo também Qual o jeito certo de tocar? É assim Aí eu vou tentar Tem que ser com muito Sem ritmo, mas vai, né? É muita energia É É muita energia Tem que ser bem forte Tem que se preparar Ah, ele tava falando que lá na escola Eles aprendem francês Sim Na escola, o povo aprende francês E o dialeto, Olof? Nós já falando Olof É igual aqui Mas vai passando de pai pra filho Dentro de casa Sim Não aprende na escola? Não E tem escrita do dialeto? Do dialeto tem E vocês aprendem também passando? A gente aprende também Ah Aprendem escrevendo, falando Aham Algumas palavras também Mas na escola é só francês? Só francês tem inglês também Que a gente aprende na escola Português, alemão Tem várias línguas Mas a língua que o povo usa mais é francês Porque o Senegal foi colonizado pelos franceses Em 1960 Sim E eu vi que durante a apresentação Alguns foram tirando a roupa É porque deu calor Ou porque faz parte da apresentação? Não, porque essa roupa Eles presentam a bandeira do Senegal Sim Isso aqui que tá aqui, ó Na minha costa Tá Porque verde, amarelo e vermelho Então eles tiram a roupa vermelha Pra mostrar a estrela que tá no meio também A cor amarela Que lindo Que tá no meio Pra mostrar a bandeira da África E o tecido é diferente desse? É, é algodão também Algodão? Sim, é algodão Pode tocar aí Dá licença Mas é um algodão diferente Ele é mais grosso, né? Sim Ele é mais gostoso O toque na pele é mais gostoso É 100% algodão 100% algodão Ah, é tudo lindo isso aqui O que que é? Isso aqui é o couro É uma bolsinha? É, porque isso aqui é o nome de Deus Alahu Significa Alahu Ah Alahu em arabia Aham Sabe? A gente faz essa significação desse jeito Alahu Que é escrito desse jeito Alahu Com os três dedos assim O que quer dizer? Alahu, nome de Deus Nome de Deus Nome de Deus, sim Alahu Sim Alahu Esse grupo também não pratica só percussão É dança Tem costureiros Tem muitas coisas que o grupo faz Vocês fazem a roupa? Vocês fazem tudo? Sim, tudo Esse supo foi costurado pra ele Ele que fez Ele faz bolsa também Muitas coisas É a cultura senegalesa Vai muito além Vai muito além Arte e cultura Arte e cultura Vou pedir pra vocês se apresentarem Ah, eu queria mostrar todos os instrumentos Gente, é tudo lindo Aquele ali lindo Vou pedir pra vocês fazerem mais Ó, o que que a gente vai fazer? Vocês vão se apresentar mais uma vez Depois a gente vai ter a culinária africana Se alguém quiser ir pra mesa Tá muito bem-vindo Aí depois o programa acaba Tá, obrigada Mas a gente pode... Mais uma vez Para o seu presente Ah, que lindo Muito obrigada Ficou lindo, viu? Sim Me combinou com a roupa Muito obrigada Combinou com a roupa O que que é? São sementinhas? Esse aqui são aqueles pedras Que os africanos usam Pra fazer arte Tá Entendeu? Muito obrigada Esse aqui também ele que fez Você que fez? Sim Muito obrigada Obrigado com você Muito obrigada Valeu Vou ficar com ele Ó, nem combinamos Mas deu certinho Então vou pedir pra vocês se apresentarem Depois vocês combinam quem fica Quem vai Se fica todo mundo Por mim fica todo mundo Tá bom Tá bom? Muito obrigada Tá bom Tinta pra mim Se inscreveu At dropping Dal porque do runcoa Música 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 Nós que agradecemos, formidável Deixa eu perguntar uma coisa, o jazz é uma música que vai no improviso Sim, essa música que a gente dançou, porque tem muitos tributos lá na África Que cada equilíbrio tem sua dança A primeira dança que a gente fez se chama Sabar Isso que eu queria saber, tá Sim, é dança particularmente o Olof, mas foi criada para uma raça que se chama Gewell Tá Que quando nasce uma pessoa, quando tem casamento, o povo usa mais essa dança para fazer festa Mas é uma dança no improviso ou é uma dança marcada? É uma dança marcada É uma dança marcada É a cultura senegalês Tá E a segunda música, a segunda dança? Foi a Jamadon, que é um tributo que se chama Jola, que usa essa dança Que dança mais rápida, com muita força, com o corpo todo Muita força Sim, foi essa última dança que a gente fez E a segunda música também, não é uma coisa igual o jazz que é no improviso e tal, é marcadinho É marcadinho Mas tem algumas também que eles tocaram, eu falei para você que são profissionais Sim Então eles colocam mais coisas dentro Ah, a gente nota Para ser mais musical E que tem uma comunicação entre eles assim Sim, para ter mais musical Isso É igual esse instrumento que se chama Tchum Esse daqui assim? Ele toca três instrumentos junto Meu Deus É tipo bateria É É tipo bateria Ele faz diferente E a mão como rola Ah, e ele tirou a lateralzinha dele aqui, ó Sai essa lateralzinha? Sim Quero dois? Não, porque tem as músicas que tem que usar as duas Tem as músicas que tem que usar só um Esse é outro instrumento ou é aquele sem a lateral? É aquele mesmo É então, dá para pôr e dá para tirar Se eu quiser desmontar, eu coloco Ah É desmontado Tá Bom, quem vai ficar, vocês resolvendo que vai ficar para a culinária? Sim, pode ser todo mundo Pode ser todo mundo Sim, pode ser todo mundo Então todo mundo, todo mundo vai ficar Pronto Vou pedir para vocês irem para lá Tá bom Porque eu vou ficar aqui Imagina Para mim vai ficar todo mundo, claro que vai Vai ficar todo mundo Como? Não sei, a gente vai dar um jeito Tchau Tchau Tchau